27 de agosto dia de Santa Mônica Rezinhos, ó Deus, consolação dos que choram Que acolheste misericordioso as lágrimas de Santa Mônica Pela conversão de seu filho Agostinho Dai-nos, pela intercessão de ambos, chorar os nossos pecados E alcançar o vosso perdão Por Cristo nosso Senhor, amém Santa Mônica, rogai por nós